Para quem estava na expectativa, definições dos confrontos... Para quem estava na expectativa, era de aumentar a expectativa, né? Com certeza. E conforme nós vimos no vídeo, vamos começar pelo pote A. Por favor, Larissa, mexa as bolinhas e vamos tirar a primeira. A primeira bola que a Larissa tira ali, ela vai ocupar o primeiro campo ao lado esquerdo do confronto 1. Estamos falando do Santos. Então, Santos já entra ali. Vamos conhecer o adversário do Clube Santista. Botafogo de Ribeirão Preto. Então, primeiro confronto definido, dois times do Estado de São Paulo, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Agora vamos ao sorteio do confronto de número 2, pote A. E o primeiro time que vai compor o confronto de número 2 é o América Mineiro. Agora a gente vai sortear o adversário do América Mineiro no confronto de número 2. Definido, então, o confronto de número 2, América Mineiro e Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Vamos agora para o sorteio do terceiro confronto da terceira fase da Copa Betano do Brasil. Vem aí. O Coritiba do Paraná. E aí o adversário do Coritiba, Bruna, vai mostrar para a gente, saindo do pote B. Esporte do Recife. Confronto definido entre Coritiba e esporte. O esporte que é o único clube nordestino campeão da Copa do Nordeste. Da Copa do Brasil. O Copa do Brasil, desculpa. Perfeito. Vamos, então, para o confronto de número 4, Larissa. No confronto número 4, temos o Cruzeiro, primeiro time sorteado. Maior campeão da Copa do Brasil, né? Seis títulos. E o adversário do Cruzeiro, neste confronto, vai ser o Náutico, de Pernambuco. Temos aí o confronto número 4, Cruzeiro e Náutico. Vamos para o confronto de número 5, então. Começando sempre pelo pote A. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, em 2021. Terá como adversário. O Brasil de Pelotas. Confronto de número 5, tem Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Vamos ao confronto de número 6, no pote A. Conhecer o primeiro time. O Bahia é o primeiro time sorteado para este confronto. E agora a gente vai ao pote B, conhecer o adversário do Bahia. O Bahia vai enfrentar o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Confronto de número 6, Bahia e Volta Redonda. Vamos para o sorteio do sétimo confronto. Por favor, Larissa. Botafogo. Botafogo ocupa a posição ali no confronto de número 7. E vai enfrentar a equipe que sair agora do pote B. Ipiranga. Então, confronto de número 7, Botafogo contra Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Vamos ao oitavo sorteio de hoje. Confronto de número 8. Vamos ver qual time Larissa tira no pote A. O sorteado foi o Grêmio, do Rio Grande do Sul. O Grêmio também é um dos grandes campeões da Copa do Brasil. São cinco títulos. E agora no pote B, para a gente definir esse confronto. O ABC de Natal. Confronto de número 8, teremos Grêmio contra ABC de Natal. A gente pensa, já sorteamos tanto, mas foi só a metade. Vamos para a próxima tela, por favor. Começando agora pelo confronto de número 9. Vamos tirar a bolinha do pote A. Flamengo, então, atual campeão da Copa do Brasil, em busca do quinto título na competição. Vai descobrir o seu adversário, que Bruna agora tira do pote B, depois de misturar bem, né, Bruna? Maringá, do Paraná. Definição, Flamengo contra Maringá. Décimo confronto a ser definido. Vamos sortear no pote A. O primeiro time dessa partida. O São Paulo. O São Paulo, que vai em busca do primeiro título da Copa do Brasil, vai enfrentar um adversário do pote B. E, para a gente definir esse confronto, o São Paulo vai enfrentar o Ituano, também de São Paulo. Décimo primeiro confronto. Fluminense. Saiu o Fluminense. E, agora, vamos ver quem sai no pote B para fechar o décimo primeiro confronto sorteado hoje. Pai Sandu. Então, confronto definido com Fluminense e Pai Sandu, que conquistou a vaga depois de ser campeão da Copa Verde ano passado. Com o fronto de número 12, vamos ao sorteado do pote A. Nessa partida, teremos o Corinthians. Vice-campeão ano passado. E a gente vai conhecer o adversário do Corinthians, agora com a Bruna. Teremos, então, Corinthians e Remo nesse confronto de número 12. Agora, em homenagem ao Zagallo, o confronto onde ele gostaria de figurar, confronto de número 13. Por favor, Larissa. Internacional de Porto Alegre. Que vai conhecer, agora, o seu adversário. CSA de Alagoas, confronto definido com Internacional e CSA. Faltam, agora, a gente definir três confrontos. Vamos ao décimo quarto, décimo quarto sorteio. Potinhos esvaziando. Exatamente. Se faltam seis bolinhas para tirar, quer dizer que já tiramos 26. Essa é a minha conta. Confronto de número 14. Teremos Fortaleza, que vai enfrentar o adversário do pote B. Águia de Marabá. Fortaleza e Águia de Marabá. Penúltimo confronto a ser sorteado. Temos duas bolinhas no pote A. Saiu uma. Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil em 2019. Que terá como desafio o CRB de Alagoas. Confronto de número 15 com Atlético Paranaense e CRB. Agora, uma bolinha em cada pote. A gente vai colocar aqui em nosso telão qual o confronto de número 16. então eu peço que a Larissa abra. Quem é já sabe. Palmeiras. E o Palmeiras vai enfrentar. A Bruna vai mostrar a bolinha restante. O time que restou no pote B. Tombense. Palmeiras e Tombense. Então temos os 16 confrontos definidos. então vamos colocar agora no telão para a gente poder passar os confrontos para vocês. O Santos vai enfrentar o Botafogo. O América vai enfrentar o Nova Iguaçu. O Coritiba encara o esporte. O Cruzeiro vai enfrentar o Náutico. O Atlético Mineiro enfrenta o Brasil de Pelotas. O Bahia vai encarar o Volta Redonda. Botafogo enfrenta o Ipiranga. E o Grêmio vai encarar o ABC de Natal. Temos ainda Flamengo contra Maringá. Confronto do Estado de São Paulo entre São Paulo e Ituano. O Fluminense pega o Paissandu. O Corinthians, o Remo. Internacional enfrenta o CSA de Alagoas. Temos ainda Fortaleza contra Águia de Marabá. Atlético Paranaense contra CRB. E essa lista se completa com Palmeiras e Tombense. Lembrando, importante dizer, que essa distribuição que a gente vê no telão ainda nada tem a ver com o mando de campo.